Agora a gente começou a gravar uma hora, já é três horas quase o jogo. Tá, moda o plinconete! E uma partida! E uma partida! Uma, duas horas de partida! Pera aí, Alisson, você tá vendo que a gente tá... Esqueci todo o gravador. Tá, infelizmente tá. Meu Deus, eu tô com o martelo. Mano, calma aí, calma aí. O quê? Galera, vamos ficar aqui? Por favor. Vamos ficar aqui? Já começou o cretino, já. Ih, rapaz, tem que tacar o número maior do que tá na mesa. Assim, maior que zero. Maior que três. Maior que quatro agora. Maior que nove! F***, morri. Toma. Maldade, cara. Cara, tá com mais de cento e poucas caras, você manda um bulo aqui. Olha aí! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, vai, vai. Faz a maldade aí, vai. Não, não, não. Ah, galera, é a graça do jogo, gente. A graça? Não, o cara ficou bravo. Pedir pro povo falar aí nos comentários, pro Toys jogar o vídeo horror, se você achar de que ele caia. Ah, infelizmente, Martelo. Se vocês querem que apareça esse jogo aqui, comente, mano. Beleza, vamos fazer uma doação aqui, então. É, Tobit, você me doou um real, né? Toma ele de volta aí, mano. O cara gordou essa carta até agora. Ah, tá bom, fala aí, ó. Ih. Não, cara, eu quero que você jogue. Não, mas eu quero que você jogue. Não, joga você, cara. Não, eu jogue você. Eu tenho honra, cara, pode jogar. Eu peço, cara, tô implorando. Eu tô implorando, cara, jogue aí. Eu posso jogar? Jogue a vocês? Eles compraram o jogo? Quantos robux que você joga? Posso saber? Obrigado. Cara, só de raio. Obrigado, mano, obrigado. Era isso que eu queria, obrigado. Reapeta o jogo. Obrigado pelo donate de 100 mil aí. Obrigado. Ah, cara, você podia escolher qualquer cor do baralho. Menos essa. Acabei de fazer o que o doi tinha feito antes. Ah, não, velho. Essa cor não, velho. Ah, não. O cara ficou pistola ali, velho. Você não tem amarelo? Você joga. Bom mesmo. Mano, já era. Acho que ele tem um mais. Ele tem um mais quatro, eu acho. Acho que ele tem. Ele tem um mais. Já era, acabou. Meu Deus, eu tinha um mais quatro na alfa que você pegou no amarelo, seu burro. Finalmente, o que foi isso? O Urissu levou essa. Veja, é o segundo vídeo que o Urissu ganha. Por isso. Vamos falar que o Toy ali foi meio burro, né? Você escolheu exatamente a cor e ele fez o favor de pôr aquela cor de volta. Vamos falar que o cara é burro, né, velho? Não pode. Mano, já é a segunda vez que o Urissu ganha em vídeo, né? Tá. Cara, demorou pra vir a bomba, velho. Meu Deus. Tem uma carta nova ali, eu não sei o que ela faz, eu tô com medo. Também tô com medo com aquela carta ali, velho. Tira essa voz de robô, não dá pra lá, o cara. Que coisa ridícula, velho. É o quê? É o quê? Meu Deus. Que? Que? Eu tô vendo o baralho de vocês tudo. Eu tô vendo. Você acha que é o baralho ao contrário? Ah, se eu tacar isso aqui vai virar o jogo, né? Vai. Nossa, que jogo ruim. Olha, o cara tinha o mais... Não, viagem. Ué, brigado. Eu posso soltar minha carta. As duas cartas. As duas cartas tem lado. Aí muda. Entendi. A carta tem dois lados diferentes. Tipo, agora eu tô vendo o outro lado de vocês. Aí eu posso decorar o que vocês têm. Mas ali mesmo tem dois oito. Entendi. A carta tem dois lados. Entendi. O que é isso daí que você comprou agora? Tá aqui. É tipo, é tipo dimensões diferentes. É. É dimensões diferentes. Entendi, entendi, entendi. Tá bom. Então eu compro um aí. Então eu não taca a carta de um. Essa carta é nada a ver, velho. Ah, esse maré tá ruim. Vai, eu quero virar. Aí, ó. Gasta essa carta aí pra ver que serve. Essa branca aí pra ver que você tá vendo. O que que isso faz, velho? O que que é isso? O que que isso faz? Ah? 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 Eu não entendi. Que? Ei? Ah? Eu não entendi. Ah? Eu não entendi, velho. Eu não entendi nada. Eu só tenho que puxar uma carta. Eu não entendi. Ah? Ah? Foga aí, mano. Eu já sento um bote sincero. Eu já sento um bote sincero. O que que é isso? O que que é isso? Essa risada fina. Caramba, eu não tenho, velho. Eu saio da fila, né? O que que é isso? Eu tô com a fala invertida, tá ligado? Então... Beleza. E aí... O que é isso? Oficial! Ah! Bota amarelo. Pelo aperto. Você acha que ele tem vermelho? Eu acho que ele tem o azul, sei lá Droga Os cara pensou bem Mas nenhum dos três dois falou a cor que eu tenho Verde Verde ou amarelo Agora qual das duas vocês nunca saberá Uma só cara, carma Cadê o mais 99, é pra ele vir nessa partida Ah, tá tão ruim a partida que nem veio Ele não vai ter vermelho, não é possível Acho que ele não vai ter Ué É, ajudou É isso Aqui nós encerramos o vídeo Pelo amor de Deus Então, qual a opinião de vocês sobre o jogo de hoje, galera Uma bosta Uma bosta Uma bosta mesmo, pelo amor de Deus